Pessoal, vamos falar sobre o resfriamento que vai acontecer no mundo devido ao vulcão Tonga. Lembra que eu já falei sobre isso? Essa notícia foi sugerida por Paulão Guedes e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que aconteceu? Vocês lembram, algumas semanas atrás, na verdade mais de um mês já, foi em meados de janeiro que aconteceu a explosão do vulcão Tonga. Lá no Pacífico, uma explosão muito grande levantou muito particulado e na época eu fiz até um vídeo sobre isso, explicando que esse particulado costuma atingir a alta atmosfera da Terra e provocar um resfriamento nos anos seguintes. Eu ressaltei isso nos vídeos que eu fiz, mas algumas pessoas não entendem muito que isso é uma coisa temporária. Esse particulado é gerado nas camadas mais altas da atmosfera, reduz a temperatura durante um ou dois anos, em alguns casos chega a três anos, mas raramente é muito maior do que isso. No final das contas, esse particulado novamente cai na atmosfera e o efeito deixa de existir. Então, isso não seria uma forma de você evitar o aquecimento global, por exemplo. Existem até medidas de engenharia, de geoengenharia que eles chamam, que prevêem exatamente de forma proposital você lançar esses particulados na alta atmosfera de forma contínua para garantir essa diminuição da temperatura por muito tempo. Enfim, isso é todo um outro tema. O interessante é que eles calcularam que vai haver uma diminuição de 0,1 graus Celsius nos próximos dois anos no Hemisfério Sul. Segundo a pesquisa deles aqui, no Hemisfério Sul vai haver uma redução de 0,01 graus Celsius. E no Hemisfério Norte, 0,004 graus Celsius. Ou seja, no Hemisfério Norte vai ser menor a redução. Aqui no Hemisfério Sul vai ter redução, mas como vocês podem ver, e eu alertei isso também no vídeo, essa explosão do vulcão é uma explosão pequena. Então ela faz pouca diferença, no final das contas, no número lá da temperatura. Mas ainda assim, se você olhar isso daqui, pode parecer pouquinho, né? Poxa, aqui no Rio está fazendo 35 graus. Fazer 34,99 graus não vai fazer nenhuma diferença no final das contas. Mas lembra que essas temperaturas que a gente fala do aquecimento global, de aumento da temperatura, é dessa ordem também. A temperatura global no planeta Terra não está crescendo tão rápido assim também, não. É tudo temperaturas nessa ordem que aumentam, né? Então, de fato, esse tipo de vulcão pode, pelo menos, retardar por dois anos esse processo, se é que esse processo, de fato, existe. E o que ela fala aqui é que, na verdade, no final das contas, se esse vulcão começar a explodir com uma certa frequência, ele pode, sozinho, resolver esse problema. O fato é esse. Por mais que reduza, ah, reduziu 0,01. Então, este ano, ano que vem, não vai ter efeito de aquecimento global, porque, embora seja muito pouca coisa, é nessa ordem de grandeza também o aquecimento global. Então a coisa estabiliza. Vamos supor que, entre agora e daqui a dois anos, tem uma outra explosão desse mesmo vulcão. Você garantiu mais dois anos de coisa. Olha só, esse vulcão sozinho, se isso acontecer, e ela fala que, talvez, se ele se tornar ativo novamente, ele pode entrar em erupção muitas vezes nos últimos 100 anos. Se ele se tornar ativo novamente, então pode ser que realmente isso resolva alguma coisa, ou ajude alguma coisa, né? Não vai ajudar por quê? Porque vocês sabem que essa história toda de ambientalismo e coisa e tal, isso é papo dos russos para manter a dependência das pessoas do mundo ocidental ao óleo e ao gás russo. No final das contas, não tem lógica nenhuma isso daí, não tem nada por trás, o que tem é só política. E agora fica cada vez mais claro que é política ditada pelos globalistas russos para manter a dependência do ocidente do petróleo russo, do gás russo. Está cada vez mais claro isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.